Logo pela manhã, os franciscanos partiram do convento São Salvador para saudar os armênios, que celebraram no último dia 19 o Natal deles, quase um mês depois das igrejas ocidentais festejarem o nascimento de Jesus. Uma particularidade dos armênios na Terra Santa, já que em outras partes do mundo, eles celebram a data dia 6 de janeiro, seguindo o calendário juliano. Os freis foram recebidos pelo patriarca Torcomanoquian, na Igreja Armênia de São Tiago, em Jerusalém. O arcebispo armênio na Terra Santa, Nohama Nogian, explica que a Igreja Armênia foi estabelecida no ano 301. A Armênia é a primeira nação do mundo a se tornar oficialmente cristã, e hoje são cerca de 10 milhões de fiéis espalhados por vários países. Todos os anos, os membros de outras comunidades vêm nos cumprimentar pelo nosso Natal, como é o caso dos freis da custódia. Temos uma relação muito próxima com eles, uma amizade de muitos anos. O arcebispo explica que quando os franciscanos foram perseguidos pelo Império Otomano, foram os armênios que os acolheram em seus mosteiros. Há poucos dias do início da semana de oração pela Unidade dos Cristãos aqui em Jerusalém, um evento que fortalece os laços entre católicos romanos e armênios. No ano passado, o Papa Bento XVI esteve no patriarcado deles e falou da importância dessa comunidade cristã, que está entre as mais antigas da Terra Santa. A Igreja Apostólica Armênia é uma igreja independente. A fé que professam hoje, segundo a tradição, é fruto da evangelização direta dos apóstolos São Judas Tadeu e São Bartolomeu. Durante a Primeira Guerra Mundial, os armênios sofreram um massacre provocado pelos turcos, o que causou uma verdadeira diáspora no país. Hoje, lutam para se reerguer das lembranças do genocídio. Nós, franciscanos, consideramos essa visita um momento muito importante, uma forma de exprimir também nossa fraternidade e, ao mesmo tempo, manter uma relação de amizade com eles, um empenho muito sério da nossa parte, assim como das outras comunidades cristãs. Depois da visita franciscana, os armênios receberam os luteranos e os sírio-ortodoxos, um dia marcado por saudações e votos de um feliz Natal. Passo importante que atende um dos grandes desejos do Papa Bento XVI, vínculos mais estreitos e sólidos entre os cristãos.